Ah, 15 de novembro. Para muitos, só mais um feriado da Proclamação da República. Para nós, mais um aniversário do nosso time. São 129 anos de raça, amor e paixão. Uma paixão sem igual. Ser Flamengo é algo que aprendemos desde pequenos e que levamos para o resto das nossas vidas. Um amor que passa de geração para geração. Um sentimento inexplicável. Algo que só um rubro-negro pode compreender. Na verdade, é muito bom ser Flamengo. Parabéns, Mengão, pelos 129 anos de história. Fala, galera! Rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso, canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário. Porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Ô, galera, e como sempre falamos, é tão rápido. Papum! E deu! Porra, deu! Deu! Ajuda a gente, galera! É isso aí! Aniversário do Mengão hoje, então. Flamenguista ajuda a Flamenguista e bora com as notícias. Vem com a gente, né? Galera, a parada é mais ou menos a seguinte, qual é o rubro negro que não sonha em 2025, principalmente com o futebol que vem sendo apresentado nos últimos jogos, ser tetra da Libertadores? Nossa! Não é verdade? E a título de curiosidade, essa vai ser a edição de número 66 do torneio. É, galera. E já tem 22 clubes classificados para a próxima competição. Vamos ver quem são eles? Argentina, estudiantes, Brasil, Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, Bolívia, Santo Antônio Bulubulo, Chile, Colo Colo, Universidade Católica e Desportes Equique, da Colômbia, Atlético Bucaramanga, do Equador, Del Valle e El Nacional, do Paraguai, do Paraguai, do Paraguai, do Paraguai, Libertar, do Peru, Universitário, Sporting Cristal, Melgar, Aliança Lima, do Uruguai, Penharol e Nacional, da Venezuela, Carabobo, Deportivo Tátira e Universidade Central. Portanto, para esses times, já começou a Libertadores de 25. Olha, tem time aí que eu nunca ouvi falar na minha vida. De verdade, tem alguns. Esse Bulubulo, por exemplo, eu também nunca tinha ouvido falar. Bulubulo, 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 Bulubulo. Já pensou em narrar uma coisa dessa? Vamos nos preparando, né? Vamos. Vamos nos preparando. Bom, galera, seguindo com as notícias, amigos. Com a eminente saída de Gabigol e a lesão de Pedro, o Flamengo mais do que nunca precisa correr atrás de um atacante para 2025. E de acordo com o jornal equatoriano El Mercurio, um alvo do Flamengo seria Alex Arce, da LDU. Artilheiro do campeonato equatoriano com 21 gols em 27 partidas. O jogador de 29 anos, amigos, também está na lista de outros clubes aqui do Brasil e até da Europa. E aí, o que vocês pensam sobre esse nome? Sendo bem sincera com vocês, não conheço o futebol do Arce, porém, pelas informações que buscamos, ele tem sido destaque positivo. A real é a seguinte, né, galera? Possivelmente o Flamengo vai ter que correr atrás de um centroavante. Até porque, para o início da temporada, vai fazer falta. Hoje, a gente conta com o Carlinhos. Como você falou, Pedro Contundido e Gabriel Barbosa com o futuro indefinido. Fica muito claro, é necessidade. Urgente, urgentíssimo, não? Muito. Falando em urgência, o time de futebol feminino do Flamengo parece que começou a ser visto de uma maneira diferente pelos dirigentes. Por quê? É, monta time para competir. Conquistas, está meio complicado. Até porque é um time mediano, isso é um flamenguista que está falando, né? E de pico mesmo, em termos de jogador, quem que nós temos? A Cristiane. Portanto, parece que agora eles resolveram voltar os olhos direto para o time feminino e prometem, além de formar uma equipe competitiva, contratar valores expressivos no mercado em busca de títulos, não somente disputar. Flamengo, inclusive, já contratou algumas jogadoras para fortalecer o elenco, amigos. Por exemplo, do Botafogo, veio a lateral esquerda, a Xay. A Driele, também meio campista. E a Drica, que é atacante. E do Corinthians, o Flamengo contratou a Gil Ferreira. E vem mais. Segundo eles, o investimento no time feminino vai ser forte. Vamos aguardar e ver como a mulherada vai entrar nas competições. A gente espera também bons resultados, viu? É, as malvadinhas. Não é? Bom, galera, seguindo com as notícias, Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, convocou dois jogadores do Mengão para essa data FIFA. Além de Gerson, uma novidade na lista do treinador foi Léo Ortiz. Amigos, que já impressionou a comissão técnica da Seleção Brasileira. Para os profissionais da Amarelinha, o defensor do Fla é o mais técnico da atual convocação. E aí, tá bom ou vocês querem mais? Um dos fatores que mais impressiona a comissão da Seleção Brasileira foi a qualidade técnica de Ortiz. Segundo informações, a avaliação é que Léo tem a capacidade de desequilibrar jogos com passes e lançamentos precisos, como um verdadeiro camisa 10. Galera, falar do Léo, deixa eu ver no molhado, de verdade. Ele é craque de bola, desde quando jogava no Red Bull, eu sempre via o futebol desempenhado por ele com uma exuberância muito grande. E no Flamengo, não fica atrás não, tá de igual pra melhor. Foi um acerto imenso essa contratação do Flamengo, né? Perfeito, exatamente isso. Continuando com as notícias, dizem que a boa notícia nunca tem hora pra ser dada, né? Dia 4 do 9, qual foi o rubro negro que não ficou triste com a informação de que Pedro iria ficar fora das competições durante 2024 e só retornaria mais ou menos no meio de 25? Pô, com a camisa do Flamengo, sem dúvida nenhuma, tinha tudo pra ser artilheiro disparado do Brasil. Até porque hoje ainda não foi ultrapassado na quantidade de gols que fez e ó, já tá indo pra 3 meses parado, não é verdade? Verdade. Pois é. Na cirurgia que fez, existe um detalhe que foi significativo pra o que eu vou informar pra vocês. A ruptura que aconteceu no jogador, que se não me falha a memória foi no ligamento cruzado, não atingiu o menisco. Logo após o término da cirurgia, ele já conseguiu inclusive colocar o pé no chão, óbvio, sem esforçar, mas já tinha essa consistência. Isso fez com que o jogador tivesse uma evolução um pouco mais rápida no processo de recuperação. Esse é o primeiro ponto positivo. Segundo, a partir do dia 1º de outubro, Pedro começou a fazer fisioterapia. E galera, essa semana, inclusive o Marcos Brás fez um vídeo postando os exercícios físicos realizados pelo Pedro numa cadeira extensora que inclusive estava sendo utilizada por ele com carga. Ou seja, Pedro já faz exercícios físicos utilizando peso. Caramba! Não se assustem se de repente o tempo de retorno de Pedro aos gramados for reduzido. Não digo drasticamente porque realmente a lesão foi séria. Mas, dentre todos esses detalhes que a gente mencionou, junto com, óbvio, o corpo do atleta que está respondendo bem à recuperação, as novidades são entusiasmantes. Que bom, Pedro! Maravilhosa essa notícia. Realmente, acho que mais do que os outros anos, os anos anteriores, esse ano nós sentimos muito mais a ausência de Pedro, né galera? Ele é um jogador sensacional nessa temporada de 24, tinha tudo aí para ser o melhor ano da sua carreira, se não é, né? O melhor ano da sua carreira mesmo, tendo aí essa lesão em setembro. Faz muita falta, a gente torce para que volte logo e volte muito bem e arrebentando novamente. O si não existe no futebol, mas eu já me peguei pensando com esse time do Felipe Luiz, muitas vezes faltando aquele matador no ataque, com tantas bolas que foram perdidas com o Pedro no ataque. Nossa! Que isso! Não ia prestar. Não. Bom galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Hoje, 15 de novembro, aniversário do Mengão, fizemos aí um vídeo em homenagem, mas aqui também deixar aí os parabéns a todos nós, né? A todos nós. A rubro-negros, porque é aniversário do Flamengo e acaba sendo o nosso de tabela também, né? Ah, sem dúvida nenhuma, ser Flamengo é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, né amigos rubro-negros? E, merecidamente, parabéns ao nosso Flamengo. Então, comemorem muito aí esses 129 anos de história do nosso Mengão, galera. Fiquem bem pessoal, um grande abraço, meus amigos, ó, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhem aí o vídeo pra geral. Mais uma vez, um grande abraço e até o próximo vídeo. É isso aí, amigos e amigas. Tchau, tchau.